Gerson, eu tô aqui com o seu currículo, mas me diz antes, por que que a gente deveria te contratar? Olha, eu vim de um histórico de startups que... Não, não, peraí, mas assim, diz do fundo do seu coração, tá? Diz de vez qual é a razão, me fala assim, um defeito seu. Sem dúvida, perfeccionista. Ah, não, 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 perfeccionista, ouça essa palavra, já vou morrendo aos poucos. E você parece que tá feliz pisando sobre mim. Com licença, o senhor acaba de citar raça negra? Raça negra diz etnia? Não, me refiro ao conjunto de pagode dos anos 90, sabe? Faz parte da nossa infância, nossos pais provavelmente ouviam bastante. Ele faz parte do teste, como é que faz? Não, não tem teste nenhum. O que eu quero mais é viver em paz e ser feliz, seja como for. Com licença, o senhor acaba novamente de citar raça negra. Olha, eu já disse que eu não conheço raça negra, tá ok? Eu só quero saber se eu posso terminar o seu teste sim ou não. Não, por favor, me perdoe, o senhor pode continuar. Então você me ajuda a segurar a barra que vai gostar de você. Senhor, o senhor tá novamente citando raça negra. Ah, mano, você é cheio de d-d-d-d-d-d-d-d-diena, né?